Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais número 001-2022-RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Olá, está começando mais um Partiu Plano B, toda semana eu trago uma história para te inspirar e dicas para você que sonha em empreender. E hoje a minha convidada é a Fran. Olá Fran, tudo bem? Olá Vanessa, tudo bem e você? Tudo ótimo. Gente, a Fran, estava me contando o seguinte, gente, que no LinkedIn dela já tem a seguinte frase, o plano A não deu certo, então eu fui para o plano B. Ou seja, você tinha que ser entrevistada aqui no Partiu Plano B, né? Exatamente, coincidência, mas no estilo. A Fran deixou a área financeira para se dedicar à gastronomia, é isso Fran? Ela faz caponata, gente. Eu fico interrompendo a Fran, porque as caponatas são bonitas e gostosas. Nossa, conta a sua história. Você começou na área financeira, você se formou em administração, é isso? Exatamente. Eu vim do interior do Paraná, já Guariaíva. Lá trabalhava na Caixa Econômica, Banco do Brasil, sempre na área financeira. Vim para Curitiba fazer pós, depois fiz MBA e me certificando nessa área. Trabalhei em grandes empresas, foi ótimo em projetos, excelente. E o estresse, às vezes, da área financeira, tinha um escape em casa, que era a gastronomia. Então, aquele estresse ia aumentando, às vezes, uma sensação mais difícil, depende das circunstâncias, algumas crises que tinham econômicas, dentro do financeiro você sentia bastante isso. E em casa, comidinhas, agradava. Você relaxava cozinhando. Relaxava cozinhando, exatamente. E isso me fazia muito bem. E com o tempo, pensando na comida saudável. Porque no dia a dia, às vezes, no ambiente corporativo, você não tem uma alimentação muito saudável. Então, você procura comidas práticas. Então, às vezes, chegava em casa e falava, meu Deus, o que tem para fazer? Eu comecei a ver umas receitas de caponata. Eu falei, mas o que é caponata? Então, não sabia muito bem. O que é caponata? Inclusive, explica, porque pode ter gente que não sabe. O que é caponata? É um antepasto italiano. Ele surgiu na Sicília. Então, cada família na Sicília tem uma receita de caponata. Então, não existe uma receita única. Aí, a Fran começou a pegar algumas receitas e fazer em casa para ter algo pronto. Para quando voltasse do trabalho, meu momento. Sentar, degustar junto com a família. Também sozinho, mas recebendo os amigos, sempre tinha a caponata pronta. Então, daí surgiu a ideia de começar a fazer a caponata para os eventos, para aniversário. Mas antes, os amigos mesmo começaram a pedir. Como que é essa história? Os vizinhos e os amigos começaram a conhecer o produto e falaram, nossa, isso é muito bom, Fran. Você faz para mim? Eu começava a fazer gratuitamente. Também porque eu gostava de fazer. Eu deitava um potinho, fazia um potinho de plástico, levava para eles. Só que com a correria do trabalho, muitos projetos, muitas viagens, não dava tempo. E eles falavam, Fran, eu quero caponata. Fran, eu estou grávida, eu quero caponata. Meu Deus! E o que acontecia? Nos feriados, eu falava para o meu esposo, agora acho que eu vou fazer, vou ver o que as pessoas querem. Daí eles falavam, você vai fazer, eu quero dois quilos. Então, eles me pediam de quilo. Então, eu fazia sempre bastante, comecei a produzir, comprar equipamento para cortar. Porque na mão, fazendo bastante quilo, já não dava. E daí, dava esses espaçamentos. E as pessoas, ah, meu Deus, você muda de emprego, você para de fazer caponata. Daí você está estressada, você faz caponata. Deu, ah, tem que resolver essa história, né? Daí com a pandemia também, vindo, né? Aquele estresse, eu em casa, com o filho, na alfabetização, né? Tenho o Bernardo de sete anos. E cuidando da alimentação, cuidando da família, de trabalho. Estava difícil a conciliação, né? Não dando certo mais o plano A, né? Eu saí do setor financeiro, saí da empresa e resolvi empreender, né? Nesse momento, eu pensei, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dar o primeiro passo? Organizar, né? Organizar. Organizar, porque assim, eu já fazia, né? Tinha uns clientes, né? Que gostavam, mas expandia a ideia, né? Que assim, outras pessoas também fazem, geleia, caponata, não é algo, né? Então, assim, mas qual a diferença da minha receita? Qual que é a diferença do meu produto, né? Então, eu fui buscar também mais certificações, né? É algo que eu... Foi fazer curso. Foi fazer curso. Sesc, né? Eu fiz um guide manger, que é de entradas, né? Como que conhece mais essa parte de antepassos. Fiz o espaço gourmet, né? Que é esse gelé que eu estou usando também, que é um curso de seis meses, né? Chefe de cozinha. Foi uma escola bem tradicional em Curitiba durante um tempo. Excelente escola. Então, gostei muito das boas práticas, né? Tive contato com nutricionista, conhecendo mais esse mundo, né? Porque eu fazia mais por hobby, mas não tinha técnica. Fica diferente, né, Fran, quando você profissionaliza. Porque enquanto você faz com hobby, você faz, né, sem cuidar tanto, assim, de repente, de quanto você está gastando, né? É um hobby. É um hobby, né? Mas daí muda a cabeça, né? Quando você quer profissionalizar, né? Exato. E como eu te falei, eu fazendo os potinhos de plástico para as pessoas. E daí eu falo assim, não posso comercializar algo assim, né? Então, tudo isso na minha cabeça ficou trazendo nessas informações. Como eu sou muito de processo, eu já fui desenhando, né, qual que é o propósito da empresa, né? Quando eu criei alimentos de Fran, a primeira coisa, eu já fui registrar no INPE. Então, já estou no processo de registro de marca. E daí também fiz um teste biológico do produto, porque eu pensei, opa, vai para a casa das pessoas. Ela pode consumir rápido ou não. Quanto tempo pode durar meu produto? Fiz um teste também, que em Curitiba tem uma análise microbiológica perfeita. Então, foi muito legal. Quanto tempo pode durar, então? Pode durar de 3, 4 meses. Eu deixo 2 meses, né? Porque é a segurança que eu tenho do produto. Porque eu faço produção toda semana, né? E eu sei que também não fica 2 meses, então... Mas pode ficar tranquilamente fora da geladeira. Por quê? Porque eu faço um processo de apertização. Então, o que é esse processo? Esse é um processo que os legumes, eles ficam assim, né? Sem ar nenhum. Então, ele é vácuo, gera um vácuo. E ele fica perfeito. E ele tem essa durabilidade. Então, durante 2 meses fora da geladeira, depois que a gente abre, 10 dias. 10 dias, exatamente. Olha que bacana. Conforme a legislação, né? 10 dias fica tranquilo, né? Cuidando também da geladeira. E assim, qual que é o conservante que ele tem? Ele não tem conservante. É comida de verdade. É comida de verdade. Sabe, eu queria chamar a atenção aqui, Fran? Porque você é uma pessoa que vem da área financeira, que é toda organizada, que está acostumada com processos. E é interessante chamar a atenção de como essa sua experiência está ajudando na área de gastronomia. Porque tem muita gente que está numa área e sai da área e fala assim, ai, não adiantou nada. Adiantou, sim, toda essa experiência que você teve em empresas de organização de planilha. Tanto que você estava me contando que graças a ter essa planilha, você tem até um número, né? Em 6 meses, quanto que você já vendeu de caponata? 150 quilos de caponata. 150 quilos. Não é pouco. E você sabe disso porque você tem esse planejamento. Então, você sente a importância na sua vida de levar para o seu plano B toda essa experiência anterior? Com certeza. Com certeza. Esse know-how adquirido, por mais que grande empresa, você consegue trazer para o pequeno também. O controle financeiro, a precificação. Porque eu sou MEI, então MEI, como eu empresa, eu sou suprimentos, eu sou marketing, eu sou tudo na empresa. Então, se você não tem essa organização, você se perde, né? Porque você precisa, no mínimo, conhecer um pouco o seu segmento. Então, eu fui lá buscar quem que é a minha persona, quem é o meu público. E aí, eu descobri que o meu público são todas as pessoas que gostam de uma comida saudável. Temos os veganos, vegetarianos, exatamente a praticidade de chegar em casa e ter algo pronto, um salgadinho que eu posso estar degustando e saber que é uma comida de verdade. Então, eu estou buscando também alimentos orgânicos. Então, agora eu quero um selo de alimento orgânico. Também tem uma outra certificação para alimentos de Fran. Estou buscando essa certificação junto com o Sebrae. Então, o Sebrae apoia muitos pequenos. Então, eles têm N cursos gratuitos. Eu fiz um curso de capacitação do Açaí Atacadista. Então, aquela questão de capacitação, eu continuo me capacitando. A Fran disse que adora uma certificação. É isso? Que bom! Você está fazendo um curso agora com uma nutricionista, né? Que curso que é esse? É o curso da Bona Pimenta. Ele é excelente. Ele fala também sobre as geleias. Eu amei o mundo das geleias. Geleias salgadas, geleias doces, geleias de pimenta. Então, eu estou aprendendo outras receitas. Você pensa em incorporar novas receitas? Estou testando. Ah, que legal! E tem os amigos que são meus testadores. Eles têm uma análise crítica, né? Então, eu falo, como que está isso? Como está aquilo? Então, ele compra uma caponata e ganha um brindezinho, que é esse novo teste. E assim, para eu lançar um novo produto, eu levo uns três meses para ter. Porque precisa essa validação, né? Qual que é a importância dessa validação? Que sejam os amigos, os parentes, para você ter segurança para lançar um produto. Sim, por ser alimento, né? Então, eu valido N situações, né? A cor, o sabor, a textura, se muda, né? Como que ele está cuidando, né? Na geladeira, fora. Então, todos esses testes é muito importante para você ter segurança de poder comercializar esse produto. Então, a parte técnica, eu estou adquirindo, né? Então, já estou conseguindo expor isso, né? Para os clientes, eles questionam bastante também. Nas feiras veganas, que eu acho legal, eles perguntam todos os ingredientes. Como que é a forma de preparo, né? Então, eu gosto de mostrar como que eu preparo. Então, no Instagram, sempre está vendo lá, cortando os alimentos, né? Eu hoje trabalho na cozinha compartilhada, né? Uma cozinha estéreo, limpa, perfeita. Onde eu faço toda a minha produção lá. Então, não é na cozinha da minha casa. Que bom! Você só conseguiu sair de casa. Exatamente. Então, tudo isso é para trazer para o cliente um ótimo produto. Ele é artesanal, mas é com cuidado, né? Fran, você começou faz pouco tempo e a sua decisão nesse início é vender nas feiras. Como que tem sido esse comércio? Você já falou numa feira vegana, dessa proximidade com o consumidor. As feiras têm sido a sua melhor maneira de comercialização? Como que você vende? Exatamente. Então, nesses seis meses que nasceu, somos uma sementinha. Mas acredito que a gente já cresceu bastante, né? Pela quantidade, né? Então, o posicionamento da nossa marca está sendo nas feiras. Para conhecer nosso produto e a degustação. Então, eu acho que é muito importante o cliente vir e eu apresento. Você conhece caponata? Você já experimentou uma caponata? Gostaria de conhecer a minha caponata? Então, ali ele conhece teu produto. E nas feiras as pessoas estão atentas. Elas estão ali para isso, dispostas para ouvir. Para conversar. Para conversar. E eu adoro conversar nas feiras também. E para mim, que ficou muito tempo numa área muito fechada, né? Muito restrita. A gente não tinha tanto acesso. O financeiro não era muito bem visto pelo comercial, pela logística. É dinheiro, né? Ele mexe com dinheiro. Exatamente. E você está gostando dessa parte? Porque agora você teve que... Tem que se comunicar. Você está gostando disso. É um desafio para mim, assim, né? Eu sinto que ele é muito genuíno, meu, né? Eu gosto, mas eu tenho muita timidez ainda na conversa. Mas eu gosto muito de ter essa troca. E os clientes que me trazem as sugestões. Eu gosto de ouvir as críticas. Eu gosto de ouvir... Porque a caponata é o nosso carro-chefe. Mas eu tenho cinco versões delas. E elas vieram dos clientes. E quais são essas versões? Você tem a tradicional? A tradicional? A de alcaparras. Daqueles que gostam mais salgadinho. Porque ela tem um baixo teor de sódio. A pimenta dedo-de-moça. Que eles gostam mais da pimentada. Tem a de trufa negra. Que é um aroma, um azeite aromático de trufas negras. A de alho negro. Que ele traz N propriedades. E traz daí um doce a mais. Ai, que chique. Para a caponata. A de hoje, que é a cebola caramelizada. Defumada com Carolina Réper. Que é uma pimenta totalmente diferente. Gente! Nossa! São vários sabores. Até para presente, né, Fran? Você presentear alguém com um alimento desses também é bacana. Ele é bem feito, né? Ele é com ótimos produtos selecionados, com cuidado. Então você pode comer. Fran, você ainda está muito no início, mas você é uma pessoa muito organizada. Então você pode dar dicas para quem quer empreender. Que dicas você daria para quem sonha em empreender? Acredito que é o propósito, né? Qual o seu propósito? O que eu quero? O que eu sei fazer bem? Sabendo isso de você, você vai trabalhar com muito amor, com muito prazer naquilo. Então vai ter dificuldades, vão ter desafios, mas você vai se sentir, opa, eu sei o que eu quero. E ter um mapa mental, né? Eu falo assim, que é aquela ideia onde você vai colocar no centro todos os pontos que você precisa analisar. Você precisa verificar um pouco o mercado, quem são os seus consumidores, aonde eu quero vender, né? Que, por exemplo, como alimentos de frango hoje. Além das feiras, nós temos aqui, né? Que é a Casa Raida, né? Que é uma loja coletiva aqui em Curitiba. Maravilhosa, então que oportunidade linda, onde várias marcas autorais estão juntas com o nosso produto, nas feiras também, né? Também na internet, então aonde que eu quero estar? Então são essas dicas que eu acho que é importante você ver junto com o seu propósito. Maravilhoso. Fran, muito obrigada pela entrevista, adorei as suas dicas, a sua história e adoro a sua caponata também. Obrigada. Obrigada, viu? Gente, esse foi mais um Partiu Plano B, mas eu te espero na próxima semana com mais uma história. Tchau!